Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vou trazer aqui a repercussão de uma manifestação da Anitta nesse dia 28 de junho, de que ela não vai votar em Bolsonaro e está buscando, digamos, segundo palavras dela, um meio termo entre o atual presidente e o ex-presidente Lula. E isso levantou aí a especulação de que, possivelmente, ela votará em Ciro Gomes. Eu vou trazer reflexões sobre isso, mas antes eu quero pedir ajuda de quem está aqui agora assistindo e não está inscrito no canal ainda. Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o like. Se não gostar, manda o dislike. Faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho chegue mais longe. Pessoal, então por que muita gente está agora se perguntando se a Anitta vai votar no Ciro Gomes ou qual seria o outro candidato da sua preferência? Já que, como eu disse, eu vou ler um tweet para vocês. Ela quer uma alternativa, um meio termo entre Lula e Bolsonaro. Essa dúvida surgiu depois de uma série de tweets dela respondendo o internauta, que comentava as declarações de Nelson Piquet, que chamou em entrevista o inglês e piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, de neguinho, repetidas vezes. Como Hamilton é amigo de Anitta, a cantora foi mencionada no assunto e disse que seu pai, que era fã de carteirinha de Piquet, deixou a idolatria porque o brasileiro é apoiador de Bolsonaro. Segundo a artista, seu pai é Lula lá, disse ela, desde os tempos que minha memória consegue alcançar. Anitta, então, foi questionada por um seguidor que pediu que ela fizesse como seu pai e se posicionasse a favor de Lula também. Na resposta, a artista explicou porque ainda não declarou apoio a um candidato e disse o seguinte, eu ainda não me decidi quanto ao meu voto. Eu quero esperar o dia limite da candidatura para estudar os candidatos e tomar minha decisão. Mas vejam isso, minha real vontade é que o Brasil encontre um meio termo onde o resultado não vá partir o país no meio e fazer as pessoas não se tolerarem mais. Eu achei muito sensata a postura dela aqui. E não venham com uma conversa, por exemplo, ah, não, mas ela agora considerou os dois extremos. Olha, o que ela disse aqui é o seguinte, é que ela deseja um meio termo que seja capaz de pacificar. É nesse sentido, porque se Lula ganha, com todas as diferenças que ele tem de Bolsonaro, o país continuará dividido pelos próximos quatro anos. Na verdade, é bom lembrar que foi o Lula lá atrás que veio com essa história de nós contra eles, que Bolsonaro agora aprofunda e agrava. Se Bolsonaro ganhar, não é necessário nem pensar como que vai ser, é só ver como que estamos agora. O ódio nas famílias que tem bolsonaristas mais fanáticos, que tem lulistas mais fanáticos. E eu acredito que Ciro Gomes, se fosse eleito, ele conseguiria, de certa forma, sim, mesmo mantendo o desagrado da parte mais radical dos dois lados, mas o bolsonarista olharia e falaria assim, puxa, pelo menos não foi o Lula. O lulista diria, pelo menos não foi Bolsonaro. Mas eu acho que qualquer um desses dois, dessa chamada polarização que venceram as eleições, o país vai continuar sem a pacificação necessária. E vale lembrar também que eles têm as suas diferenças, mas em termos de modelo econômico e de governança política, Bolsonaro e Lula, na presidência, replicaram o mesmo modelo. Tripé macroeconômico na economia. E essa coisa de se aliar a gente que não tem nenhum tipo de escrúpulo, não é para fazer reformas necessárias, mas só para se manter no poder. Foi o que o Lula fez. Não aprovou nenhuma reforma estruturante que, de fato, trouxesse algo significativo em mudanças na estrutura do país. Não teve isso. Foi só manutenção de poder e medidas sociais que foram importantes, mas que não se sustentaram a médio e longo prazo. Mas, voltando aqui para o tweet da Anitta, quando eu parei para gravar, ele estava com quase 11 mil retweets. Deve ter passado disso aí, porque o pessoal realmente estava ali, digamos assim, fervendo no tweet dela. Muitos ciristas comemorando e deixando reflexões importantes e muitos lulistas furiosos. E impressionante o terrorismo eleitoral que estão fazendo lá e a violência virtual contra a Anitta, pegando imagens dela como se fosse bolsonarista, alguns partindo assim para ataques baixos mesmo, que não dá nem para replicar aqui. E sabe qual que é o pecado que ela cometeu para esses lulistas? Não ter declarado voto no Lula no primeiro turno, porque eles querem pressioná-la e pressionar todo mundo nas redes sociais de que se você, de fato, é contra Bolsonaro, como a Anitta é, e ela deixou claro que em outros tweets, tem que obrigatoriamente declarar voto no Lula. Quem não faz isso, segundo a cabeça de alguns, são a favor de Bolsonaro. Bolsonaro é uma loucura que quem tem o mínimo de bom senso não consegue nem entender como que a cabeça de alguns petistas e lulopetistas funcionam. E ela disse mais, meu desejo é um país tolerante, unido e em paz para cuidar do que realmente importa, ao invés de ficar perdendo tempo com a discussão que não leva a nenhum lugar. Óbvio que Voldemort, que é o Bolsonaro, é o oposto disso tudo. Então essa possibilidade, para mim, não existe. Ou seja, ela disse que Bolsonaro não terá o voto dela, mas não adianta. Para alguns lulistas, ou você se rende ao semideus, e tem gente que vai vir aqui me criticar o Willian, semideus não é Deus mesmo, para alguns parece que é. Ou você será atacado e cancelado, como a Anitta está sendo. E ela continuou dizendo, mas estou aguardando saber quem serão os candidatos, estudar cada um deles. Ótimo! O que ela está falando aqui é o que todo mundo devia fazer. Aí ela continuou acompanhar as campanhas, analisar a chance de cada um, e os riscos de cairmos novamente na mão desse serviço que temos no Brasil hoje. E aí sim, tomar minha decisão. Nós temos até o dia do voto para tomar essa decisão, e eu pretendo usar cada dia. Continuou dizendo, uma coisa que definitivamente vou fazer é promover e divulgar o estudo sobre política básica para a galera aprender e colocou junto comigo no que estaremos votando, qual a função de cada um, e o que isso afeta diariamente no nosso dia a dia. Ela vai ajudar a politizar as pessoas para que cada uma faça a sua escolha, consciente. Mas aí vejam só o nível da loucura de alguns. Uma foi lá e colocou o seguinte, mana, é Lula ou Bolsonaro? Só olhar as pesquisas. Se dividir voto, o Bolsonaro que vai ganhar de novo. De onde ela tirou isso? Primeiro que não é só Lula e Bolsonaro. E a pessoa sabe disso, mas o temor dessa pessoa certamente é qual? O crescimento de uma alternativa que tire Bolsonaro do segundo turno e derrote o semideus Lula lá. E quando ela fala aqui que se dividiu o voto, Bolsonaro ganha? Como assim? A Anitta disse com todas as letras que Bolsonaro não. Mas se essa pessoa, com argumento ridículo desse, se acha que a Anitta votar no Ciro, na Simone Tebet, no Janones, isso vai ajudar Bolsonaro, francamente, é um tipo de tweet que não tem nem muito o que argumentar. Porque a pessoa acha que quem vota no Ciro, na Simone, no Janones, na Vera Lúcia, na Sofia, no Leonardo Pérez, no Bivar, em outro nome, está ajudando o atual presidente. Insisto, isso não faz sentido. Não tem nem como a gente rebater uma bobagem dessa. Aí a Anitta foi e respondeu, se realmente, conforme o dia D for chegando, o cenário for esse, de já haver um eleito no primeiro turno, no caso Lula ou Voltemort, não existe dúvidas que meu voto será no Lula, porque eu ainda não estou maluca. Mas se você, vejam isso, é a favor da democracia e da liberdade, é seu dever, respeitar meu direito de querer estudar outros candidatos, e esperar para decidir votar, de acordo com o que eu acredito. Só que esse é o problema. Muitos petistas se dizem a favor da democracia, até que alguém diga que vai votar no Ciro, na Simone Tebbets, no Janones, ou, como no caso da Anitta, que está analisando os candidatos. Aí a democracia, para eles, parece que fica de lado, porque aí vem o terrorismo, vem a pressão, vem a violência virtual, tentando forçar que só existe Lula contra Bolsonaro, o que é uma mentira. Vamos pegar aqui um outro tweet, que disse o seguinte, mas 2022 não tem terceira via, porque já possui, vejam isso, dois times em campo, e precisamos escolher um. Não podemos fazer a linha juiz e ser isento. No fim, pode acabar errando e sendo tarde demais. A diferença é que no futebol tem VAR, na política não. Ele colocou lá Lula, PT, 13, né? Que conversa fiada é essa? Aí tem dois times em campo, não, tem dez times em campo. Que eu saiba, no Brasil ainda temos dois turnos, e no primeiro terá vários times em campo. Lula e Bolsonaro, tem ali o time deles, terá o Ciro, Simone e Temer, te insisto, vários nomes que eu já falei aqui, e talvez algum desista no meio do caminho, outro apareça aí, quem sabe? E eu peguei esses dois tweets, só para vocês verem, é um nível, né? Tem vários ali, que insisto, não dá nem para trazer, aqui nesse vídeo. E o Jones Manoel, que é do PCB, fez um fio no seu Twitter interessante. Disse ele, como não estou com paciência sobrando, apaguei o post que ele tinha feito antes. Mas vamos lá, muita gente é contra Bolsonaro hoje. Tem gente, por exemplo, que foi contra tentar derrubar o bolsonarismo nas ruas. Aí ele citou três petistas, Rui Costa, o Washington Quaquá, e o Wellington Dias. E colocou um etc. E eu insisto que nesse etc, dá para incluir o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E o Jones continuou dizendo, tem gente que até hoje, colocou em caixa alta, vota majoritariamente com o bolsonarismo no Congresso. E colocou entre parênteses, como o Solidariedade de Paulinho da Força, partido da Marília Raiz, e coligado com Lula. E foi fundamental para a vitória do bolsonarismo, e colocou entre parênteses, como o Geraldo Alckmin. Só lembrando que o Alckmin e o Paulinho da Força, eram chamados de fascistas, porque os dois apoiaram o golpe, o impeachment contra a Dilma. Como agora estão com o Lula, aí eles cancelaram a carteirinha de fascista, e voltaram com a carteirinha de companheiros petistas, ou lulopetistas. Voltaram não, porque no caso do Geraldo Alckmin, é a primeira vez que ele está com essa carteirinha. O Paulinho da Força vai e vem, de acordo com, digamos assim, a conveniência. Continuou lá o Jones dizendo, vocês aceitam tudo isso? Alguns aceitam até feliz. Vocês abraçam gente abertamente de direita, assassinos, direitista safado, mas querem crucificar quem é contra Bolsonaro? E colocou entre parênteses, mais contra que o Paulinho da Força. Fecha parênteses. Mas não declara voto já em Lula? Sério mesmo? Continuou dizendo, o discurso de Anitta contra extremos é horrível. Bom, opinião dele que eu particularmente discordo. Quando ela fala que é um meio termo, tudo bem, aí você coloca Lula e Bolsonaro no extremo, porque ela quer um meio termo. Mas não é nesse sentido de considerar Lula extrema esquerda. Eu não entendi assim, mas eu posso estar errado, e o Jones é que está certo. Enfim, mas é a opinião dele. Critico esse discurso antes de ser moda fazer a crítica. Em 2019, quando o Tabata Amaral falava essas porcarias, e muitos batiam palmas, estava lá na crítica. Mas esse não foi o centro da questão na maioria dos comentários. E não mesmo. Anitta, no post, falou que na hora da eleição, se for mantida a dinâmica de centralidade eleitoral Lula-Bolso, vota em Lula. Então, estão atacando a mulher, e insinuando que ela é bolsonarista, só por não declarar, voto em Lula desde já? É sério mesmo isso? Enquanto isso, continuou ele, aliados da frente ampla, entre aspas, seguem votando junto com Bolsonaro, e o centrão no Congresso. Aí abraçar um canalha direitista que vota com Bolsonaro, tudo bem. Mas ter racionalidade com quem é contra Bolsonaro, mas não está no Lula lá, não. É sério? É, João Diz Manoel, é sério isso para esses aí, né? Haja toalha para essa turma passar pano para as besteiras e contradições do Lula, e haja hipocrisia para esses que se dizem democratas, mas que não toleram a opinião de alguém que quer avaliar os candidatos para essas eleições. E a Gisele, esposa de Ciro, retuitou o comentário da Anitta e disse o seguinte, o papel de todos os cidadãos deve ser esse, comparar e escolher quem apresenta as melhores propostas e currículo. Não se deixem enganar por propaganda ou por pressão de terceiros. Política se constrói no dia a dia, com muito trabalho e persistência. E o Rolandinho, que é um apoiador de Ciro Gomes, esteve na Ciro Games, participou com o Ciro no Flow, teve uma participação simplesmente fantástica lá no Flow com o Ciro e o Igor. Ele comentou lá e disse o seguinte, vamos de Ciro, estou disposto a conversar e expor algumas coisas sobre o projeto dele para quem quiser. E esse comentário do Rolandinho aqui está fazendo o maior sucesso aí também. Bom pessoal, e só para lembrar, a Anitta em 2018 votou na Marina Silva, e agora muita gente aguarda em quem ela vai declarar o seu voto. Existe a possibilidade de ser no Lula, como ela colocou, dependendo do cenário que tivermos, mas eu acho que dependendo do cenário, ela pode apoiar essa alternativa, que hoje, baseado nas pesquisas e de um projeto também, que tem alguma semelhança com aquilo que a Marina defendia em 2018, pode ser Ciro Gomes. Mas vamos ver, aguardar qual vai ser a posição dela, e eu vou ficar bastante atento em qualquer novidade, eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu pessoal, quem puder compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas aqui para o Politizando, porque nesse espaço, a gente luta por um Brasil melhor. Até mais!